A Europa era uma jovem princesa de uma grande beleza. Um dia, enquanto apanhava flores junto a uma praia, vê um enorme touro aproximar-se, de alva, polagem e chifres dourados. A ninfa, curiosa, afagou-lhe o focinho, cobriu-o de carinhos e, num ato de confiança e coragem, subiu-lhe para o dorso. Assim que o montou, este lançou-se numa corrida sobre as águas, como se de um prado se tratasse, até que desapareceram no horizonte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.